Oiêê tudo bem, vamos continuar essa série? Se não me engano a gente parou aqui Falta derrotar essa garota? É, falta derrotar ela então bora derrotar ela já Se não me engano a gente tem dificuldade né, não é de livro que ela tem Ela tem uma masquerie não tem? Ela tem uma golpinha, uma masquerie e uma Active Ferry Se eu já to lembrando muito né Secret Power, porque essa coisa Existe ataque especial Mas ela também não toma Dando físico Vamos no Shock Wave, então Shock Wave Pra poder derrotar ela Nossa Foi crítico Mas se que isso fosse um dano normal, não Foi crítico mesmo Clefairy Ahn, não, bora continuar mesmo Com a Fluffy Aí, Clefairy existe muito Ataque especial, né, infelizmente É, existe muito Nossa, agora que ela vai existir mesmo, né Agora que ela vai existir Ataque especial Ah, caramba, mas Tem uma estratégia, bora usar a Charge Beam Pra aumentar nosso próprio ataque Aí, agora a gente vai começar a aumentar E ela vai continuar aumentando a defesa dela O que é bom Porque a gente vai poder Dar um dano massivo Na Próximo Pokémon dele Qualquer luta que ele mandar Aqui, se não me engano É uma Agradeu crítica Que ótimo Menos irritante É Masquerain É Agora masquerain Mas, sei lá Eu acho que o design dela Sei lá Bonitinha Só que ela não é fofa Eu não sei explicar Gutt Não vai dar nada de dano Né Como um shockwave Um shockwave Com Com Um dano Aumentado Duas vezes É Hitkill, né Não tem como existir Ela faz um barulhinho bonito também Faz um barulhinho bonito Mais ataque especial Maravilha Esqueci Como que ela evolui Somiga Thunderstone, né Mas eu vou comprar, né Só pra testar Não tem um porquê, não Só dois mil só Que a gente gasta Comprando Então depois eu vou comprar A gente Aqui tem Evilution Também, né Qual Evilution Eu vou querer Dark Fogo Temos Os três aqui, ó Fogo Aqui Planta Dark A gente podia pegar Gelo ou Psico Eu não quero nenhum deles Ah Eu acho que eu também Não quero Evilution, né Deixa o Eve lá Hoje a gente não vai usar Evilution Eu só vou evoluir Pra uma Ambro Porque ela é a mais Mais linda, né De certa forma O Bat A gente pode usar Repel Mas eu quero mostrar As outras que eu mostrei aqui Não, se eu me engano É só o Bat Que tinha aqui, né De interessante É, vamos usar Repel Porque os próximos Pokémon Vão ser Ah Serão Um Onyx Um O mais A gente pode deixar A gente não ganha É um Onyx Bora A colchona, vai A gente vai enfrentar Muito caro Desse daqui Ele sem muito Kubone Não sei porquê Só porque Kubone É raro mesmo Acho que é só por isso Ou porque ele é um dinossauro Talvez Por isso também Mas a Kubone É um dinossauro também Tem cabeça de dinossauro Então faz sentido Colchona Atacando muita Porrgulha Aê Maravilha Perfeito Level 29 Bora chegar na quinta Vai Slowponk Agora vai ser Amaractos Só vai estrear ela aqui também E ele, né Ele é muito fofinho E tem um chifrinho também Sei lá Eu sempre comento isso Eu sempre esqueço Que ele tem um chifre Eu acho fofinho Acho muito fofinho O chifre dele Maravilha Ganhamos 500 de SP É um Pokémon É um Pokémon raro dele Não Muita chifre Isso que é bom Bora Continuar Se o Rapel Acabar aqui Eu não vou usar Porque eu quero ver Que Pokémon Que aparece aqui Porque quando a gente Fugir também, né Tem problema nenhum A gente fugir Está aí O Stangler Que eu falei Que ela é muito Muito bonita Sei lá Mas eu acho ela fofinha Acha ela muito fofinha Bora começar com Power Punch Para recuperar o nosso ataque Aí Começar a recuperar E aumentar o nosso ataque A Stangler É muito fofinha Meu Deus do céu É Bora Barisleu, né Não vão resistir Outro Outro Take Down Stomp Menos mal Vai Nossa Mas Stangler Dá muito dano Meu Deus do céu É muito dano Nessa criatura Mas também, né Quase mil XP Xingling Já usei Não quero mais usar Porque eu já usei Já gostei Já não vou mais usar Ui Não manda muita coisa Bora para o Power Punch mesmo Só para finalizar Ai Ai Por favor Xingling E bora Comer a nossa vida Não Vamos deixar Com essa vitinha Pequena Só em Perpult Só para gastar Porque eu odeio ver Esse número Só um aqui Odeio muito ver Ah Aqui vai ter Se não me engano Uma Não quero usar Auto Repel A gente vai ver O que Que Pokémon Tem aqui dentro Vai ter Muito nesses Aqui Eles trocaram Pelo Zubat Que ela vira Uma Sucubus Também, né Sei lá Sucubus é bonita Mas Não quero Outro dia Talvez Mas hoje não Bora 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 só ver Acho que a gente Só vai ter ácido E não aprende Numa ataque de planta Se não me engano A gente nunca Vai descobrir Ou a gente vai Se ele não Ficar paralisado Na próxima É A gente nunca Vai descobrir Bora um Power Punch Porque ele vai começar A atacar muito Pokémon de planta Então já é bom Garantir 700 XP Um Ivysaur Eu sabia Só não dando crítico em mim Tá ótimo O Adeslay é um Eu tô arriscando muito Também, né É, mas eles também Tão ficando paralisados Sem parar Dá um Power Punch Por favor Mata Por favor Ah, ufa Nossa Ufa Ela mesmo se matou Menos mal Achei que ele Achei que ele ia Atacar um Solar Beam Na nossa cara Level 30 Espinda Nossa Agora Agora a gente mata, né Power Punch Com mais 2 De ataque Mais 3 No caso Agora Sai bem Não dá tanto dano A espinda Não é tão forte Ela é razoável Cochão não Então muito ataque Maravilha Bora trocar A chapa Uma cochão não Muito Bora Bora upar Ah Fofo Vai Opa Fofo O fofo No caso, né Tem esse cara Não Meu Deus do céu Tem Geodude Tem esse cara Tem o Geodude Ou a Geodude Fofa Grande Como sempre, né Fofinha Fofo Fofinho E grande Ai meu Deus Acho que Eu tenho que usar Repel Gente Se já vira Aqui Tem Pokémon Raro Deve ter Mas a gente Nunca vai saber Qual que é A gente não vai pegar Também, né A gente só vai pegar Miltanque Esse vai ser O nosso próximo Pokémon O nosso próximo Pokémon Vai ser Miltanque E acabou Fim de papo Esse cara Aqui Não tem Miltanque Aí eu já Posso mostrar Para vocês Microfonindo Tentando Ajustar O ar torto Ele tem Ficou Raro Usa Bite Mesmo Protec Para de usar Protec Maste Protec Mas não pode Proteger Ele usou Bite Também Meu Deus do céu O que vai usar Protec De novo Para de Protec Para de Protec Aí Flincha Pelo menos Flincha Não Não Flincha Ah Zapotec De novo Protec Para de usar Protec Maste Protec Nada Aí Finalmente Né Grande Fofo Ganhando XP Muita XP No caso Aí Miltanque Ai Como é Miltanque É Muito linda E ela Tem Essas Eu esqueci O nome Dessa Calça 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 Preta Leggings Ela tem Leggings É a minha Fraqueza Se eu ver Um pokémon Com leggings Eu pego Por que? Porque eu amo Leggings Acho leggings Muito Bonitas Ai Meu tanque Tá acabando Né Olha o quão Poderoso Meu tanque É Eu não vou Deixar A fofa Morrer Aqui Nem A pau Bora Com Amaratus Porque Miltanque Tem Muita defesa Especial O problema Amaratus Consegue Matar Nossa Não sei se a gente vai matar Essa coisa Aí Não Menina Army Nossa Meu teu do céu Para com isso Quantos Milk Milk Drinks Você tem Menina Aí Ok Não é tão Tão bom Assim Não Eu já sei O que eu vou Fazer Então Rod É Então Acho que Só estão Um pouquinho De dano Assim Meu Deus Do céu Tadinho Do Rod Nossa Nossa Foi muito Rápida A vida Tão Forte Que foi Ok Quem é que é mais rápido Aqui Pule A Pule A gente tem que mandar Pule Vai Morre Slam Porque senão Ela vai usar Micro Drinks Nessa vida Aí Senão Ela vai usar Micro Drinks Ai Não ia ter como Perfeita Perfe Perfect Meu tanque É forte Vocês viram agora Porque eu quero Meu tanque Esse bicho É poderoso Não é qualquer Bichinho Não Tirar A palesia Dela também Chega por Uns 20 Meia hora Vai Quem que mais Isso tem por aqui Se não me engano É um cara É um cara Bora ver O que ele tem Maravilh O que ele tem Dug Dug Também Né Não Que é a pena Não Não Diminui o ataque Dele O Dug É muito Fofinha Olha que fofinha Que ela é 7 Nossa Vai dar um daninho Ainda Também Né 70 De ataque Base Só que ela não tem Muita defesa Isso que é bom Ai Nossa Já pensou se ela Mando magnitude 10 Só pra apelar mesmo Eu ia ficar muito brava Aí Perfeito Muita XP Usar mais uma poção E aí Acho que ela tá de boa Nossa Fofo Usar poção Super poção Aí Maravilha Fofo Eu vou 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 Pra todo mundo Ter 30 Vou tentar Né Pô Meu Deus A escala Tá aqui Né Tiff Sabe Nem onde A escala É Aqui Tem muito Muito Cara Aqui Tem muito Cara De pedra Então É Bom A gente Trocar Já Sheldon Se bem Que Sheldon A Sheldon A gente tem Que trocar Ele é Muito Defensivo A Fofo Não vai Conseguir Passar Por ele Bora Trocar Pra Maractus É Talvez Pode ser Maractus Us Us Um ataque Inútil Porque Ele só Ataca De físico Tiga Doin Porque Ele tem Muita defesa Física Aí Bora Ver É Matar Né Era Pra Matar Olha Esse Ele tá Com Literalmente Um De Vida Aí Nos Maractus Conseguem Derrotar Nossa Também Não XP Uma Maior Da XP Também Né Ai Que bonitinha Ela faz um barulho bonito Parece um dragãozinho Que é o que ela é Não Um dragãozinho Dragãozona Vai Ela é maior que a Maractus Então é uma dragãozona Uma shark Dragão Vai Ele dá uma arma De novo Porque a Maractus É Muito Forte Bora Tocar Maractus Ué Quem Tem Mais Nossa Tem Mais Dois Nossa A gente Já tem Ideal Ace Vai Ele Está De Boa Tocar Ideal Ace Na Cara De Ele Ae Maractus É Muito Poderosa Vamos Ver Como Poderosa Ela Ela É O Pando 61 De Ataque E 68 De Ataque Especial É Sei Lá Não É Borde Mas Não É Flaco Também Lava 29 Ela É Razor Vai Tem Pokémon Muito Mais Poderosa Mas Ela Dá Para Gasto Mas Ela Pende Iron Ace Então Ela Consegue Resistir A Car Lutador Bora Trocar Maractus Então Trocar Nossa Fofo Pela Maractus Porque Agora A gente Vai Enfrentar Muito Cara Com Esses Pokémon Mais É De Pedra Vai Enfrentar Muito Cara Pedroso Se não Depois A gente Vai Enfrentar Mais Um Larvitar Fofinha Nossa Eu achei Que Ela Ia Começar O O Negócio De Esqueci O Nome Sandstorm Achei Que Ela Ia Começar O Sandstorm Já Que Bom Que Ela Não Começou Ia Ficar Muito Irritante Muito Rápido Só Enfrentar Só Para Recuperar Essa Vida Já Tá Já Maravilha Só Para Recuperar A Vida Mesmo Perfeito E Que Bonitinha Ela não é tão bonita quanto a Brite Não é mais Dá para o gasto também Fofinha Caiu Ótimo Falta só mais esse Usar Repel De novo Aí Esse Cai Hum Hum Se não Ele tem Os Gravel Não Ele tem a Maura Bora Existir A gente é Forte Uma Contra Outra Bora Ver Se a gente Consegue Derrotar Ela A gente Consegue Hitkill Amarax É mais forte Que eu esperava E Lilipe Por que Que eu não Troquei Agora Tentar Derrotar Essa Lilipe Ela não é Tão Resistente Aí A gente Consegue Derrotar Com Mais Alguns Ataques Bora Atacar Mais Um Desse Daqui Mais Um Little Army Aí Ai Não Não A gente Vai Atacar Mais Um Little Army Senão Ela vai Continuar Restaurando Não Bora A 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 Como Jeito Amara Que Dos Ai Meu Deu Do Céu Porque Eu Não Vou Trocar Amara Que É Mais Poderosa Que Ela Dane-se Eu Não Vou Trocar Me Recuso Aí Chega Me Recuso A Trocar Não Vou Trocar Aí Perfeito 699 699 699 De XB 699 Vai Com Tinha Camaratos Vai Não Sei Que Tipo De Pokémon Tem Que Vai Ter Não Não É Pra Cá É Pra Abaixo É É Pra Cá Maravilha Não Sei Que Tipo De Pokémon Que Vai Ter Agora Let's Take Le Puff Take Puff Ah A gente Tá Acabando A gente Vai Ter Que Trocar Maracas Em breve A gente Vai Ter Que Trocar Porque Ela Tá Acabando Os Needle Arm Que É O Ataco Mais Forte Dela Bora Bata Essa Grimial Com Dois Ataques Um Secret Power Nossa Será Mais Rápida É Um Gato Né Também Não É Não Tinha Muito Que Esperar Não Vai Dar 50 De Dano Não É Muito Mais Né Alguma Coisa Airflow Ele Tem Mais Defesa Física Então Ele Tem Que Bater De Se Ele Frente A Dane Se Dane Se Eu Não Eu Me Recuso Aí A gente Tá Atacando Bait Em Tudo Que As Mocomons Dele E Eles Não Frente Agora Quando É A Gente A Gente Frente De Primeira Aí Ó Recuperamos Toda A Vida Cara Idiota E A A Deu Crítico De Volta Também Né Agora Que Eu Percebi O O Deio Fur Flow O Deio 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 São Esse Cacho Idiota Rock Slide Me Ensina Aí Quem Que Abre Rock Slide Só Fogo No Rabo Tá Bom Tá Bom Mais Um Ataque Físico Pra No Lugar Do Dig Mais Um Ataque Físico Tá Muito Ótimo Tem Esse Cara Também Cadê Ele Ele Tem Não Era Você Né Do Cara Do Slowpoke Tinha Um Cara Do Slowpoke Popó Atrás Vai Começar Esse Sandstream Horrível Ai Meu Deus Do Céu Essa Série Gente Vai Demar Uns Dois Mês Pra Terminar Só Vira Vocês Porque É Um Pé No Saco De Um Jeito Simples De Falar Dolphan Evolução Na Evolução Dolphan Bonitinha E Eu Tenho Que Parar Por Aqui Porque Tá Chegando Gente Eu Só Vou Nem Conseguir Terminar Esse Terminar Porque A gente Vai Tomar Mais Uns 15 Minuto Para Terminar Esse Lugar Ué O Doffan Morreu Ainda Oxi Acho que Ele tava Morto Já Isso que Eu percebi Que Meu Deus Por que Ele tá Atacando Ainda Ele já Morreu Já Pode Isso Não Jogo Mas Ele Tinha Sobrevivido Maractus Nosso Maractus Tem Muito Atax Especial Não Esperava Por Isso Mas Então Você Vai Sofrer Muito Por Atax Especial Fofona De Praia Hum É Surfista Né Cabelão Fofinho E Morreu Muito XB Também Por Manactus E Eu vou ter Que terminar Por Aqui Porque Chega Gente Em Casa E Senão Eu vou ter Que Faz Muito Passinho Assim E Mais Obrigado Por Assistir Gente E Tchau 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 Você Salvar O Barulhinho Aí Tchau Tchau Tchau